Oi, boa noite. Eu vou fazer agora, gente, um... Eu já fiz o creme branco, porque o celular para. Eu já expliquei pra vocês como é que é meu celular, né? Parou, então já fiz o creme branco. Eu vou pôr num bolo aqui, gente. Tá? O bolo tá aqui. Roubaram um pedaço do meu bolo. Só que eu vou pôr outro aqui pro cima, gente, tá? Como eu fiz que eu tava em pé e grande, roubou um pedaço do meu bolo. Vocês acreditam, gente? Aí, na mesma razão que eu fiz o creme branco, gente, eu vou fazer o de chocolate. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. Eu coloco... Oi, gente, eu já falei que eu uso essa manteiga. A pão é uma delícia, gente. Eu não vou. Eu coloco a manteiga, gente. Eu não põe muito. Nada disso põe muito, gente. Nada. Tá? A manteiga. Vocês põem o leite condensado. O creme de leite. Vocês não vão ligar o fogo agora, tá, gente? Não liga agora, não. Estão vendo aqui que eu não liguei, tá? Tô só mexendo aqui. É assim que eu faço, gente. Tá bom? Ó. Eu vou usar esse mescal aqui. Vocês podem ver que eu não liguei nada ainda. Nada. Esse creme aqui, gente, branco, tem um pouco de abacaxi, uns pedacinhos de abacaxi nele. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui o abacaxi, ó. Tá? Então, os pedaços de abacaxi que eu coloquei. Quando o celular para, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Aí, gente, ó. Vai mexendo. Mexe, 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 mexe. É tipo um ganache. É um falso ganache, né? É um falso. É um ganache, ó, com chocolate, de verdade. Tipo assim, gente. Né? Aquele, né, gente? Tipo um ganache. Vocês vão mexendo, gente. Vem mexendo, mexendo, mexendo. Acabou aqui. Mexe, mexe, mexe. Tá, gente? Um pouco. Tá? Daqui a pouco a manteiga vai derreter. Tá bom, gente? Vou ir jogando isso aqui fora, né? Porque não tem nada. Gente, inscreve no canal. Deixe o seu like. Feliz ano novo pra vocês, gente. Obrigada por tudo. Tá? Muito obrigada aí por tudo. Só tem a agradecer, gente. Eu só tenho a agradecer. Tá bom, gente? Cheguei aos 500. Ai, meu Deus. Olha, já tá derretendo aqui a manteiga. Eu tô esperando o creme branco é... esfriar, gente. Por quê? Porque senão, nossa... Não dá, né? Tá muito quente. Já tá engrossando, gente. Eu vou pôr por baixo o creme branco. Vou colocar esse aqui por cima. depois... Vou dar um banho nele, tá, gente? No bolo, na verdade. Eu vou dar um banho nele. Vocês vão ver. Tá bom? O Roberto tá aí. O Roberto tá aí. Ele me ajudando aí lá. Vamos lá. Vamos aí, Roberto. Alô, pessoal. Boa noite Feliz ano novo pessoal Feliz ano novo Tudo de bom Ai ai Seja feliz aí gente Faz aí Igual eu falei Tem que fazer coisas Quem pode, pode Banquete Nós vamos fazer isso aqui O que nós podemos fazer É igual eu falei Vou roubar um pedacinho Vou moer ele aqui Com o caldo de abacaxi Vou moer ele com o caldo de abacaxi Pra ficar bem moiadinho Vocês moiam ele Tá bom Aminhapinha gente Bonitinha Ai gente Quem pode, pode Claro que cada um é cada um Cada um faz só ser que pode Ai meu Deus Graças a Deus Ai gente O ano tá entrando aí Eu também Tô entrando com vocês Eu tô entrando É que vocês eu fiz Ai 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 gente Não pode falar Sabe Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Gente Eu tenho um sonho Sonho de criança Já viu aquela música Eu não posso falar Agora disse que não podem falar Não de cantor Pedir O cantor Vê se eu vou ouvir o cantor Pra pedir Cabelos longos Não vou cantar não Gente Eu vou chorar Ai ai É tanto sonho Gente Mostrar a vocês A receita Meu creme branco Tá aqui E ele tá aqui Vou pôr aqui Gente Pra vocês verem Creme branco Aqui no bolo Desfriou um pouco Gente Eu não sei fazer essas coisas não Gente Esse chique Igual eu falei Tá Eu nunca mostrei isso aqui É a minha primeira vez Que eu tô mostrando Tá bom gente Já molhei aqui Com Eu já molhei ele com O caldo do abacaxi A calda do abacaxi A água do abacaxi É a calda do abacaxi Não é gente É isso mesmo Gente Vocês viram É assim gente Tá Vocês não reparam Não é assim mesmo Eles gritam mesmo Gente Ai fim de ano Ai ai É assim mesmo Tá bom gente É isso mesmo Mas graças a Deus Meus inscritos Gente Meus inscritos Gente Tudo alegria Tudo alegria Né gente Fim de ano Tudo alegre Graças a Deus Tudo mundo alegre Olha gente Bonitinho Né gente Fica todo mundo alegre Fim de ano A gente tem também que Orar gente Com aquele que Empenado Estava na rua Gente Fica na rua Agora eu vou contar Os seus no caso Gente Vou contar o caso Por céu Como posso contar O meu caso Então não chove Mas é É meio física lá Piscando Gente Saudade Minha mãe Gente Meus irmãos Eu falei pra vocês Eu perdi Quarto irmão Quatro Deixa eu ver Três Quatro irmãos Eu perdi E ai gente Nessa época É a época mais triste Né gente Que a gente lembra Você não quer lembrar Mas você lembra Tem jeito Então me divirto muito Gente Eu esqueço Muitas coisas Fazer meus vídeos É bom gente Ai gente Quase pronto Tá Eu é Me divirto Gente Fazendo minhas Corizinhas Entendeu Ai gente Tá quase pronto Já Tá Deixa eu pegar Você põe aqui Gente Nessa tabuleira Tá gente Vou ver Se dá pra me colocar Neio Gente Entendeu Esse negócio Aqui não tá dando Gente Vou lavar minha mão Aqui O pano aqui Gente Ó Porque não deu Certo Sabe Gente Não deu Certo Tô fando aqui, mas vai dar certo Tô lavando minha mão Gente, eu não consigo ficar com a minha mão chuva Acho que dor de casa nenhuma, né, gente Quebrou aqui, mas eu vou consertar ele aqui Porque todo mundo ensinou consertar dor Né, gente? Então, você já sabe como é que é Né? Então Gente Eu não vou deixar ficar nada Porque eles já comeram o pedaço do meu morro, gente Eles acreditam nisso? O primeiro pedaço do meu morro, tá? Pronto Mãe, 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 mãe Tá, gente? Vocês já abrimos e lutam que eu tô com esse bolo, não sei? Vou mostrar pra vocês aqui Ó Tá como é que eu fiz ele, tá, gente? Não deu, vou mostrar o fazendo aí Porque o vídeo parou Tá bom? Mas vai dar tudo certo agora, gente Então eu vou comprar uma planta Eu vou Eu vou gravar direitinho pra vocês Uma hora vai ser tudo gravado direitinho, gente Tá bom? Acabar de colocar aqui, gente O creme Se quiser molhar primeiro, gente Pra não Pois é, você pode molhar, tá bom? Se quiser molhar primeiro, pode Ó Tá? Ó Não fica aqui o bolo seco Tá bom? Tá abacaxi Gente, eu amo abacaxi Vocês podem ver que a resenha de emagrecer, gente Que eu faço Eu amo abacaxi Tá? Isso aqui, gente Eu não vou nem provar Eu não vou nem provar, gente Não vou Se vocês for A fim de ano, gente Esse negócio Come demais Tá? Graças a Deus Eu não bebo Não tomo refrigerante O Roberto Sabe o que a gente faz, gente? A gente faz um negócio de limão Um vidro de água com limão E coloca um pouquinho, gente Um cabinho De garfo De carbonato E a gente vai tomando, gente Tá? Porque a gente não toma refrigerante Vou até mostrar pra vocês amanhã Aí Vou mostrar pra vocês Que a gente não toma refrigerante Aqui em casa Todo mundo toma, gente Refrigerante Não Tem um filho meu Que pastou E o Fernando O Fernando não toma Também Mas o resto, gente Tudo toma Refrigerante Todo mundo Até a mulher dele Toma Ela adora ficar com a patinha É igual falei, gente Não é porque a gente tá de dieta Os outros vai tá, não Entendeu? Não é isso Olha, gente Eu pus por cima aqui O chocolate Entendeu, gente Coloquei por cima Tá? Deixa eu dizer que lindo Eu achei lindo, gente Achei bonitinho, gente Olha o que vocês vêm Moia ele, gente Tá? Olha Faz isso Sobrou aqui Entendeu? Pra quem gosta Isso aqui é um prato cheio Pra engordar Engordarte Chama engordarte Pra quem gosta, gente É um prato cheio Entendeu? Olha o que vocês vêm É um prato cheio Pra quem gosta Tá? Chama engordarte Ai meu Deus Eu não como mesmo, gente Nem Mas não vai de jeito nenhum Tá vendo, gente? Aí Vou gelar ele, gente Amanhã vocês vão ver Na mesa lá Entendeu? Tá coisando tudo aqui, gente A calda Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou pôr ele pra gelar, gente Tá bom, gente? Eu vou colocar ele pra gelar ali Porque ele tem que gelar Eu vou mostrar vocês amanhã Na mesa lá Pessoal comendo Tá? Aí Esse pedaço de abacaxi tá aqui Ele tá aqui Vai ficar durinho Não é boa Vai ficar durinho Ai, gente Ó, gente Fica com Deus Inscreve no canal Deixa o seu lado Tá bom? Isso aqui chama Engordar-te Tchau, gente Fica com Deus Faz esse bolo aí, gente Tchau Beijo Tchau 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 Tchau